O meu avô sou este fado Deste hino que nos amava Por mais que seja negado As cordas de uma guitarra Sempre que sou um gemido De uma guitarra cantar Que se l'ho perdido Com vontade de chorar O gemido da minha terra Agora que eu percebi Estre tristeza Que trago Fui dhe bux Kërësemi É parceria tenura É parceria tenura É parceria tenura